Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje estreando o quadro que é o diário de gravidez que eu vou compartilhar com vocês aí tudo que eu senti durante o primeiro trimestre da gravidez porque eu já estou no quarto mês já indo para o quinto, então resolvi gravar porque é sempre bom a gente estar compartilhando nossas experiências porque às vezes tem muita mulher que tem muita dúvida, que acha que aquilo que ela está sentindo não é normal ou sabe, eu estou num grupo de mães de primeira viagem e tal no Facebook e eu vejo muito isso, muitas pessoas com muitas dúvidas assim e toda a troca de experiência é bem-vinda nessa fase, até porque eu também tive minhas dúvidas e sempre fui pesquisar na internet e tal então eu acho que esse vídeo pode ajudar aí algumas mamães de primeira viagem que estão com certas dúvidas, tá? Comigo! Então vamos lá No vídeo anterior eu terminei contando a vocês que eu tive um pequeno sangramento e quando eu fui fazer a outra deu tudo certo e descobri que já estava com um mês e ó, um mês e um dia e antes disso, os únicos sintomas que eu estava sentindo era os meus seios muito doloridos, muito, muito, muito tipo, parecia que eles iam cair assim a qualquer momento, sabe? uma sensação assim de que eles iam cair, que tinha uma pedra, uma coisa dentro deles que, tipo assim, algumas pessoas quando menstrua sente, deve sentir essa sensibilidade e tal e eu, como já tinha muitos anos que não sentia isso pra mim eu achei que era só o remédio mesmo que já estava saindo do organismo foi um dos primeiros sintomas que eu senti e uns outros dois sintomas que eu não tinha percebido que poderia ter sido mas depois que eu descobri que eu estava grávida, eu meio que associei foi que quando eu entrava no carro que o carro começava a balançar eu sentia um enjoo assim, sabe? aquela, aquela ânsia que vinha assim parecendo que você queria vomitar mas não era aquela coisa toda pra vomitar era só uma ansiazinha mesmo um enjoo assim, chato que eu também senti umas duas vezes que eu entrei no carro eu senti isso o dia em que isso foi, isso aí passando o tempo eu comecei a ficar muito indisposta gente, muito indisposta porque esse também foi um dos motivos que eu me afastei aqui do youtube das redes sociais porque eu estava de um jeito que eu não conseguia nem esclavar, nem pentear o cabelo eu não tinha vontade nem de pentear o cabelo eu só queria ficar deitada, sabe? essa... sabe? eu... realmente é uma sensação assim que você até se pergunta tipo, nossa por que eu estou sentindo meu corpo desse jeito? parece até que você vai, vai adoecer sabe? quando você vai adoecer que você já sente que o corpo parece que fica mole que você não tem vontade de nada era bem isso que eu estava sentindo e aí o meu primeiro enjoo eu senti a noite quando eu fui pro... pra cozinha a cozinha tem alguma coisa que eu ainda não identifico o que é que quando eu entro principalmente a noite que eu vou chegando ali perto da pia não sei se é o esgoto assim da pia, né? não sei se é o esgoto não sei o que é eu sei que é eu chegar ali perto da pia eu começo a engunhar assim tipo sabe quando você está começando a vomitar que ficava era isso que eu ficava sentindo aí eu tinha que sair da cozinha pra poder sentar respirar fundo pra passar essa sensação e isso foi basicamente esses três meses eu sentindo isso toda vez que eu entrava na cozinha que eu sentia um cheiro assim de alguma coisa meio que azeda vamos dizer assim também eu sentia foi sopa com pão eu do nada assim sabe aquela sensação que eu falei eu quero eu quero eu quero eu quero minha esposa foi comprou gente eu comi comi e aí não demorou nem dez minutos eu botei tudo pra fora e sabe foi um vômito que eu acho que eu nunca tinha dado sabe esse filme de terror que a gente vê o jato do vômito assim bem bem longo que chega a pessoa parece que molha a pessoa toda era basicamente esse jato de vômito aí e eu vomitei bastante mas gente depois que vomita me dava uma paz sabe aquela coisa assim que eu me sentia leve não sabe explicar não sei explicar sei que era uma sensação gostosa depois que eu terminaria de vomitar esse foi um dos primeiros acho que na verdade assim desejo 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 mesmo assim acho que eu só tive uns três que foi a sopa uma vez um doritos que é o inclusive é o único salgadinho que eu tô conseguindo comer o resto só de sentir o cheiro já me deu enjoo e biscoito recheado também que eu gostava não tô conseguindo comer a não ser aqueles waffles mas o biscoito recheado em si também não tô conseguindo falando em comer nesses três meses eu perdi dois quilos não sei porquê na verdade eu acho que eu sei porque tipo assim eu não tinha uma alimentação 100% saudável eu sou um pouco fresca pra comer algumas coisas confesso mas não tinha uma alimentação sabe de tá comendo fruta de tá comendo verdura de não tomar refrigerante sabe tudo isso eu comia e aí depois que eu descobri a gravidez eu meio que comecei parei de tomar refrigerante só tomo assim em casos sabe quando tá em alguma festa que eu não vou ficar exigindo que a pessoa faça um suco ou coisa do tipo então eu tomo e não tomo coca tomo outros mas não tomo coca e tipo assim no máximo dois copos pronto acabou eu basicamente vamos dizer só vim tomar refrigerante eu quando eu já estava praticamente saindo dos três primeiros meses foi quando eu vim tomar algum refrigerante que realmente no início eu não tomei nenhum golinho de refrigerante teve uma vez que eu vomitei por sentir o cheiro do perfume do meu esposo ele botou gente foi uma coisa tão incrível assim que eu fiquei chocada porque ele por mais que ele já tinha saído de perto de mim parece que o cheiro ficou preso no nariz e eu botei tudo pra fora enjoei do perfume não senti dor de cabeça tem gente que disse que sentiu mas eu não senti dor de cabeça até hoje não senti nenhuma dor de cabeça cólica também não senti assim não senti nenhuma cólica até hoje outra coisa também uma curiosidade depois do acho que de eu ter vomitado já mais 3, 4 vezes eu comecei a perceber que depois que eu vomitava acho que quando eu forçava muito assim é porque eu sou muito exagerada pra vomitar eu faço aquele escândalo que eu acho que a rua toda escuta que eu tô vomitando eu comecei a perceber que começou a aparecer umas manchas vermelhas depois que eu vomitava tipo assim uma hora depois que eu vomitava eu podia me olhar no espelho que aparecia umas manchinhas vermelhas só nessa área aqui essa aqui mais ou menos aqui e com 2 dias se eu não vomitasse de novo lógico ela some e continua se eu vomitar essa semana mesmo eu vomitei porque eu comi muito e depois que eu vomitei passou algumas horas quando eu percebi já estava um pouquinho com as manchinhas depois ela some pesquisei e disse que é normal que acontece que até criança às vezes quando vomita que força muito não sei se é amígdala ou o que é que acontece de ficar com essas manchinhas vermelhas e com 1 ou 2 dias ela some se a pessoa não vomitar de novo então eu fiquei tranquila em relação a isso outra coisa minha pele ficou extremamente horrível porque assim eu já percebi que eu não estou mais usando nada do que eu usava que eu usava os sabonetes que continham ácido e tal então eu parei de usar tudo só estou usando um sabonete infantil e aí meu rosto por aqui acho que vocês dão para perceber um pouco apesar que eu estou já começando a suar outra coisa é um suor que eu por mais que por mais que eu seja gordinha eu nunca eu nunca tive esse suor dessa forma como eu estou sentindo que vem parecendo do nada vem uma coisa assim de suor que eu começo a suar de pingar assim de sabe quando você tenta fazer assim chega escorre o suor é basicamente isso tanto que eu estou aqui com o ventilador praticamente na minha cara e se vocês observarem por aqui eu estou suando sabe aí voltando meu rosto ele não é muito acneico assim pelo menos eu falo acneico no sentido de ter muita espinha aquelas espinhas mesmo de ficar com a pontinha branca e cravo também não tem essa coisa de cravo toda agora carocinhos é uma coisa assim que eu tenho então meu rosto até quando eu usava o ácido é sempre tinha alguns carocinhos aparecia alguns carocinhos e não foi diferente no início da gravidez minha pele ficou feia cheia de caroço se parecia até que eu estava com alguma alergia mas não era caroço mesmo do rosto não sei explicar outra coisa minha pele ficou seca ainda está um pouco aqui mesmo se você observa está um pouco craquelado porque eu não passei hidratante não passei nada mas essa parte aqui e aqui gente eu agora pelo menos eu senti na pele o que as pessoas de pele seca sentem muito seca que eu passava quando você passa a base você vê aquele aspecto parecendo que a base não está aderindo na pele que está abrindo em alguns lugares é uma coisa mais feia tipo por mais que eu botasse hidratante eu tinha que depois vir com uma bruma assim para hidratar porque estava punk agora que eu estou para sabendo que ela está voltando mas esse cantinho aqui ainda continua seco aqui dos olhos também continua é porque hoje eu estou usando uma base que eu estou até testando a base da Pauze para Feministas e como ela tem ácido e alurônico que esse ácido a gente pode usar tranquilamente eu acho que é isso que está deixando ela com esse aspecto que não está tão rachado tão ressecado mas fora isso toda a vida que eu tenho que maquiar eu tenho que passar tipo assim uma quantidadezinha legal de hidratante nessa área para poder ficar tranquilo é minha gatinha subindo na cama então basicamente do rosto meu rosto ficou encaroçado meu cabelo vocês além de eu estar passando pela transição que automaticamente o cabelo já fica mais seco já fica mais frisado e tal eu percebo que meu cabelo continua muito seco muito seco eu posso fazer a hidratação mais pau é que existe como eu já fiz com babosa com óleo de coco com soro fisiológico que diz que é muito hidratante e mesmo assim ele fica com aspecto seco ressecado feio fica macio fica brilhante fica tudo mas ele continua principalmente essa frente assim ó tá uma coisa de louco mas eu não tô ligando muito justamente porque eu sei que acontece que na gravidez acontece de o cabelo ficar seco o que mais? é eu acho que basicamente foi isso que eu senti nesses três primeiros meses e depois que passou os três meses gente eu digo assim que às vezes eu até me pergunto se eu tô grávida porque graças a Deus eu não tô sentindo nada nada mesmo assim sabe aquela sensação que eu tava sentindo de fraqueza que tinha dias que eu levantava que eu sabe quando você senta assim na cama e você se sente parecendo que sei lá parece muito que sua pressão tá baixa que você vai desmaiar é nesse era assim que eu sentia sabe por mais que eu às vezes eu acabava de comer e mesmo assim ficava com essa sensação não mola essa coisa estranha e hoje hoje eu estou com 15 semanas que é quatro meses e alguma coisa porém quando esse vídeo for ao ar eu já vou estar provavelmente com 16 semanas de desconforto quando eu vou dormir principalmente agora de barriga pra cima às vezes eu sinto uma agoniazinha e aí quando eu viro de lado principalmente o lado esquerdo que é o melhor gente porque dizem que tem uma veia não sei se é veia cava não sei o nome direito mas dizem que tem uma veia que ela libera oxigênio pro bebê e tal que tanto a mãe como o bebê meio que se sente bem então eu às vezes estou preferindo dormir de barriga de lado assim lado esquerdo às vezes eu vou pro direito pelo aplicativo gente que eu baixei o aplicativo Baby Center ele é um aplicativo maravilhoso porque ele toda semana ele meio que te avisa o dia que você está completando uma semana mais uma semana ele meio que tem uns artigos que eles fazem todos os dias tipo assim por exemplo eu faço quarta-feira eu faço 16 semanas aí desde a quarta-feira até a próxima quarta sempre tem um artigo contando alguma curiosidade tirando alguma dúvida referente a algum assunto e tal então é muito bom porque você fica assim sabe eu estou me sentindo às vezes até uma médica de tanto que eu pesquiso de tanto que eu fico lendo essas coisas e aí eles explicam tudo mostram mostram imagens sabe mostra tudo então ele é perfeito e aí nele também eu acho engraçado que toda semana ele vai mostrando tipo assim como é que seu bebê está por exemplo agora que eu estou com 5 semanas meu bebê ele está do tamanho de uma maçã então tipo eles meio que comparam com alguma fruta com algum vegetal com alguma sabe sempre comparam o tamanho do bebê com alguma coisa e eu acho interessante isso então hoje que eu estou gravando ele está do tamanho de uma maçã e é isso gente pra mim está sendo tranquilo de boa agora graças a Deus minha pele está ficando melhor mas eu estou tentando curtir bastante eu espero que tenha ajudado aí algumas manhãzinhas de primeira viagem se você tiver sentindo alguma outra coisa do que eu comentei aqui do que eu mencionei aqui deixa aí nos comentários pra gente ir trocando ideia e também ajudar até outras mães também que está passando pela mesma coisa ou que está sentindo uma coisa totalmente também diferente então é isso eu espero que vocês tenham gostado eu estou amando essa fase eu vou tentar gravar mais coisas eu vou tentar gravar vlog quando eu começar a comprar as coisas porque até agora eu não comprei nada quando eu for começar a arrumar o quartinho sabe essas coisas eu sempre estou sempre tentando compartilhar aqui com vocês e é isso fica com Deus e até a próxima tchau